Para a criançada, amanhã será dia de vacinação. Vamos saber com a repórter Camila Ramos quais os postos estarão abertos. Começa amanhã a campanha de vacinação contra a poliomielite. Sobre esse assunto eu converso com a coordenadora de imunização, Luzia Fournier. Luzia, qual é o público-alvo dessa campanha? É, esse ano é criança a partir de seis meses até quatro anos de idade. Quer dizer, criança abaixo de seis meses não deve vir à unidade, nem quem já completou cinco anos. E quais serão os locais de vacinação? Esse ano também nós estaremos fazendo vacinação só nas unidades de saúde, porque como nós temos que avaliar a caderneta, não tem como nós disponibilizarmos pessoal em todas as escolas como nós fazíamos. Então só as unidades de saúde estarão fazendo vacinação. Tem algum documento necessário no dia da vacinação? É, a campanha começa amanhã, no sábado, dia 8 de junho e se estende até dia 21 de junho. Então é imprecedível levar a caderneta de vacinação da criança para que o funcionário que atender possa verificar se pode fazer a vacina ou não. E qual a importância dessa vacina? A importância é a gente continuar mantendo nossas crianças livres da poliomielite e o país também, né? Mantendo o certificado de erradicação da poliomielite no país. Tá bom, super importante. Então, ficou alerta aos pais para não deixarem de levar os filhos para fazer a vacinação. Isso, essa vacina, além de ser uma vacina bastante segura, não tem injeção, né? Que todo mundo fica meio com medo. Então, todos os pais devem levar as crianças. E amanhã nós estaremos funcionando também um posto na Praça de Merval Barbosa Moreira, excepcionalmente de 8 às 5 da tarde. Tá bom, Luzinha. Obrigada pelas informações. Camila Ramos para o Zoom TV Jornal. Música Música